Senhor presidente, senhores funcionários, assessores aqui presentes, quero saudar nossa assessoria policial militar na figura do Cabo Porto, quero saudar os senhores deputados aqui presentes, também os que estão nos gabinetes nos ouvindo, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, quero saudar as pessoas presentes aqui, em especial o Carlos e o Leonardo, lá de Marília, que vieram nos visitar aqui, o Carlos e o Leonardo, da querida cidade de Marília, sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui, viu? Senhor presidente, hoje, dia 25 de junho, só relembrando, eu sempre gosto de lembrar um momento histórico aqui, hoje é comemorada a morte, ou lembrada a morte, do grande mergulhador Jacques Cousteau, para quem tem a nossa idade e lembra-se, na nossa infância, Jacques Cousteau era uma das pessoas que muito fez pelos mares, e os mares são o futuro da humanidade, né? As grandes riquezas marinhas são o nosso futuro, e Jacques Cousteau contribuiu muito pra isso, então só relembrando essa data. Ontem eu vim aqui e lamentei a morte do policial militar, soldado Farias, que foi morto numa ocorrência durante uma abordagem, falei do absurdo de se perder um policial militar, jovem policial militar com 33 anos, pai de sete filhos, que foi morto nessa ocorrência. Infelizmente, novamente hoje eu venho nessa tribuna a lamentar a morte de mais um policial militar, o cabo Rocha, que foi morto ontem numa ocorrência, cabo Marivaldo Camelo da Rocha Júnior, 34 anos. Eles chegaram numa ocorrência de ladrão em residência, são da ROCAM, com cada um numa moto, duas motos, e quando eles chegavam no local foram alvejados por disparo de arma de fogo, efetuado por um dos bandidos, um dos criminosos, que acabou acertando o cabo Rocha na cabeça. Ele foi socorrido ao hospital das clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Você tem um vídeo aí, Machado? No ponto? Você tem um vídeo? Eu queria que os senhores vissem aí o absurdo. Aí é o local, a casa onde está sendo roubada. O criminoso, esse de boné, é um dos vagabundos. São dois vagabundos, eles estão saindo com o carro da vítima, tá vendo? Chega uma moto da polícia e a segunda moto. O cabo Rocha é o segundo policial. Os indivíduos saem atirando e já acertam o cabo Rocha que cai baleado. Cadê os direitos humanos para vir defender esse policial? Cadê aquelas pessoas que falam que se preocupam com a legalidade? Está aí, mais um policial morto. Em menos de 24 horas, dois policiais mortos em serviço. Senhor governador do estado de São Paulo, nós precisamos do devido reconhecimento para a nossa polícia militar. Reconhecimento salarial urgente, reconhecimento profissional e também aos amigos de Brasília, uma lei mais severa para combater o crime. A nossa lei, ela é muito benévola. Precisamos mudar isso imediatamente e, infelizmente, mais um policial para lamentarmos a morte. Falando em policial, eu quero falar aqui de um grande amigo, o Tenente Santini, que é vereador na cidade de Campinas. O Tenente Santini, senhor presidente, foi meu tenente na rota, um oficial exemplar, trabalhador, honesto, guerreiro. E se candidatou a vereador em Campinas e foi eleito em Campinas. Está fazendo um trabalho excepcional. E, aliás, está incomodando muita gente, porque está fazendo uma série de acusações contra as máfias que existem em Campinas. Aliás, desde o meu tempo de rota, quando eu era comandante de rota, nós fomos lá prender o prefeito de Campinas e outros políticos. Infelizmente, pelo que parece, essa máfia prossegue. Ele até fez uma comparação com a máfia da Itália, a Camorra. E Campinas ficou a Camporra, porque é o que está acontecendo lá, a máfia. E o Santini está denunciando e está sendo ameaçado por vereadores de ser caçado. O interessante é que esses vereadores, em vez de procurarem verificar as acusações do Santini, se elas realmente têm procedimento e punirem os verdadeiros culpados, não. Querem caçar o Tenente Santini. Ou seja, quem quer caçar o Tenente Santini é porque realmente está preocupado com as acusações dele. É porque está envolvido nessas máfias. Transporte, merenda escolar e uma série de outras máfias, mensalinho e tudo mais. Então, quero aqui hipotecar publicamente o meu apoio, o meu reconhecimento ao vereador Tenente Santini de Campinas, que tem lutado forte contra a criminalidade. Acusações até, senhor presidente, de indivíduos do PCC contratados na Prefeitura. Então, isso precisa acabar essa pouca vergonha. Santini, conte com o meu apoio. Eu até aconselho um amigo se lançar a candidatura de prefeito em Campinas, porque passou da hora de Campinas ter um prefeito aguerrido, um prefeito valoroso e um prefeito honesto, como é sua figura. Então, o meu total apoio ao Tenente Santini, vereador em Campinas, que está fazendo um trabalho sério, honesto, um trabalho de guerreiro e sendo ameaçado por outros vereadores. Não sei quais são os interesses de uma cassação. Aqui vai meu apoio aos senhores vereadores de Campinas. Tomem vergonha e apoiem um colega que está fazendo denúncias graves. Não se escondam e queiram caçar uma pessoa que está tomando providências para melhorar a cidade de Campinas e o estado de São Paulo. Tenente Santini, parabéns. Continue firme na batalha e conte comigo aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente.